Se é normal eu não sei Bem ou mal eu cansei Como ninguém vê Nunca temos paz E já não sou capaz De fingir não doer O que importa é Quando vais embora Se fecha aquela porta O meu coração vai E se chora Sem que mostre pra fora Dói demais nessa hora Seja mãe ou pai Chega de ouvir Saiba o que eu entendo Melhor que ninguém Mesmo separados Ficamos ligados Tudo fica bem O que importa O que importa é Quando vais embora Se fecha aquela porta O meu coração vai E se chora E se chora Não tem como Dividir 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 Não tem como Dividir Amor Chega de ouvir Amor Chega de ouvir Chega de ouvir Chega de ouvir Dividir Chega de ouvir E se chora Chega de ouvir